Capítulo 4, mensagem da igreja de Teatira, estudando o capítulo 2, versículo 18. Então, o anjo da igreja que está em Teatira escreve, isto diz o Filho de Deus. É a única vez que esse título aparece no Apocalipse, né? Que tem os olhos como chamam de fogo. Jesus está dizendo que ele vê tudo o que acontece na igreja, tá bom? Então, em Jesus como Filho de Deus, essa igreja vai ter, vamos dizer, uma mulher, a falsa profetisa Jezabel, que representa a igreja católica como vai se organizar, porque Jezabel era representante dos Sidonos. Quem eram os Sidonos? Os Sidonos eram também chamados de Fenícios. Eles eram um dos maiores representantes da religião babilônica, irmãos. Jezabel era uma profetisa da Babilônia, Fenícios e Babilônios eram a mesma religião. Então, era uma profetisa da religião babilônica em Israel, tá bom? E a igreja católica é essa profetisa da Babilônia. Por quê? Porque no ano 431, a igreja já católica, né? Agostinho já tinha morrido, Balaão já tinha morrido. Eles fizeram um concílio na cidade de Éfeso e lá naquela cidade onde estava Diana dos Efésios e aquele templo de Diana dos Efésios, eles pegaram tudo que era dedicado a Semiramis e a Diana e aplicaram a Maria. Maria passou a se chamar Mãe de Deus. Isso tá errado. Não, pastor, é só um nomezinho bonitinho, não. Está dizendo que Deus tem origem. Está dizendo também que existe alguém superior a Deus. Quem criou isso foi Semiramis. Está dizendo que alguém deu origem a Deus, que Deus não é eterno. Pode parecer bonitinho, mas não é. Maria, a mulher, a santa mulher de Deus, temente a Deus, mãe de Jesus, ela era mãe da parte humana de Jesus. Não tem como ela ser mãe da parte divina de Jesus. Além disso, Maria passou a ser chamada de Rainha dos Céus e Nossa Senhora, né? Todos os títulos de Semiramis. Na página 55, o simbolismo da Igreja de Tiatira. O período profético de Tiatira inicia no ano 431 da Era Cristã. Exatamente esse período em que todo o culto da Babilônia, que era praticado no Império Romano, ele é estabelecido com personagens cristãos. Assim, Semiramis passou a ser Maria. Tamuz, o filho de Semiramis, passou a ser Jesus. E existe até a chave arqueológica de Semiramis amamentando Tamuz. Eles criaram imagens de Maria amamentando Jesus. Nós sabemos que a Igreja Católica faz isso até nos nossos dias. Fez com os negros aqui, pegando a religião africana e misturando com a religião católica apostólica romana, né? Bom, na página 57, quando eu comento sobre os olhos, como chama de fogo, por quê? A história chama esse período da Igreja Católica, ali vai iniciar o período que é chamado de Era das Trevas. Tá bom? Era das Trevas por quê? Olha, não foi só a religião que foi perseguida, não. Não foram só os anabatistas, os verdadeiros cristãos que foram perseguidos. Os filósofos foram perseguidos. Os livros de Aristóteles foram proibidos. Toda a cultura, tudo foi proibido e controlado pela Igreja Católica. Então, nesse período de Era das Trevas, Jesus Cristo diz que ele tinha olhos como de fogo. E na página 57, eu conto uma das histórias dos anabatistas e cito um livro, né, chamado O Livro dos Mártires, que ele relata como a Igreja Católica perseguiu e matou os cristãos. E aqui um homem chamado Valdo, que os seguidores dele, os cristãos, eram chamados de valdenses, e exatamente por que a Igreja Católica perseguia ele, já ali no ano 1200, 1300, perseguia exatamente por ele não aceitar o batismo infantil. Então, eram grupos que viviam nas montanhas escondidas da França, mas começaram a crescer, a Igreja Católica descobriu e começou a perseguição. E na página 58, eu cito aí também um autor católico, chamado Daniel Ropes, que ele comenta sobre esses anabatistas. Vejam o que ele diz. Negavam à Igreja o direito de possuir bens, mas assimilavam a todo juramento a uma blasfêmia. Condenavam todas as guerras. Ele está falando dos anabatistas, porque os anabatistas diziam, olha, nós não temos que fazer guerra a povo nenhum, cristianismo não tem a ver com guerra, com luta por terra. Mesmo as defensivas, ou seja, diziam que eles não deveriam nem se defender dos ataques dos islâmicos. E recusavam aos poderes constituídos o direito de castigar os criminosos, cujas faltas aos seus olhos dependiam apenas de Deus. deram-lhe o nome de perfeitos ou de puros. Até os católicos chamavam os anabatistas de perfeitos ou de puros. E esse historiador católico prossegue. Ele vai dizer que esses anabatistas sobreviveram à perseguição dos católicos. Tá bom? Que muitos querem rejeitar hoje. Por quê? Dizer que a igreja católica foi a única igreja, irmãos, é como dizer que não houve cristianismo. Do ano 300 até o ano 1500. Tá bom? É como dizer que não houve cristianismo. Por quê? A igreja católica não é cristianismo, né? Quer dizer, uma igreja é uma instituição que já é consagrada em um cemitério de cristãos, como um terreiro de macumba, e que deixou todo o mau exemplo possível, ela deixou para a história. Então, esse historiador Daniel Roupes, ele diz, na verdade, o puritanismo, o puritanismo valdense nunca chegou a ser extirpado. Que são esses anabatistas valdenses, seguidores de Valdo. Como aconteceu com o catarismo albigense. Esse nós não temos nem informação sobre ele direito. o catarismo albigense, ou seja, foram outros anabatistas que a igreja católica conseguiu exterminar com eles. Ele prossegue sobre esses valdenses, esses anabatistas, ele diz, e sobreviverá até os nossos dias nessas comunidades valdenses dos Alpes, que mais tarde se fundiram com o protestantismo. Da mesma forma, na Boêmia, os pobres de Leão irão juntar-se aos lucitas. Na verdade, eles tentaram se juntar aos protestantismos, porque os protestantes acabarão por perseguir os anabatistas. Tanto Lutero, quanto Calvino, quanto Zuindo. O Zuindo, então, torturava e matava os anabatistas. Diz a história que chegou a ter, no ano de 1520, 30 mil anabatistas assassinados. Porque os anabatistas acreditaram que a reforma seria boa, né? Eles saíram das montanhas, começaram a aparecer, e acabaram sendo capturados e muitos mortos. Número 2.18.5, Pés semelhantes ao latão reluzente. Essa é uma descrição que lembra até Daniel para falar de Deus, do Deus de Israel no Antigo Testamento, tem a mesma descrição para Jesus no Novo Testamento. E Jesus Cristo diz, no 2.19, Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência. E que as tuas obras são mais do que as primeiras. Ou seja, mesmo nesse período de catolicismo romano, tinham os cristãos que estavam nas montanhas, né? E dizendo que as suas obras eram excelentes. Por quê? Diz também a história, esses valdenses, outros anabatistas que eles encontravam, como eles não podiam ter comércio, eles não podiam direito ir para a cidade, eles viviam em fazendas, plantando, né? E comendo, e eles faziam o quê? Eles trocavam, tinham tudo em comum. Existem grupos, irmãos, que fugiram no período da reforma protestante, fugiram da perseguição dos reformados, foram para os Estados Unidos, e até hoje vivem nos Estados Unidos assim, tendo tudo em comum, né? Sem fazer comércio e sem se envolver com a cidade. Vivem nas fazendas deles. Eles são chamados de menonitas, ursitas, ok? E até no Brasil existem menonitas, anabatistas menonitas, né? No número 2.19.2, ele diz, tuas obras são mais do que as primeiras. Eu acho isso aqui sensacional, porque infelizmente, a maioria dos cristãos, nas nossas limitações, né? A pessoa às vezes aceita Jesus, começa num ânimo de trabalhar, falar que Jesus salva, cura e liberta, mas às vezes vai passando o tempo, as dificuldades, as pessoas vão diminuindo, ou seja, o amor vai esfriando, como é, fez o? É um cristão, mas vai diminuindo a sua dedicação ao evangelho. Já esses, eles, as últimas obras eram mais do que as primeiras, eles continuam crescendo. E o que eles tinham lá, na página 60, diz que eles toleravam Jezabel, né? A falsa profetisa. Por quê? Jezabel vai ser exatamente essa organização, dessa instituição idólatra que é a Igreja Católica, né? Que coloca a figura de Maria substituindo Jesus, né? A figura de santos poderam interceder pelos cristãos que estão vivos, tá bom? Nada disso fazia parte do cristianismo original. E a figura de santos poderam interceder pelos cristãos que estão vivos, né? A figura de santos poderam interceder pelos cristãos que estão vivos, né?